Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje é, estamos aqui hoje para trazer os jogos grátis da Xbox Live Golds de outubro de 2021, é isso aí, você que tem aí uma assinatura ativa da Xbox Live Golds, se você tiver um Game Pass e Ultimate, você vai poder resgatar esses jogos aí na sua conta sem pagar nenhum centavito. Então é isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos quatro jogos desse mês de outubro de 2021, começamos aí com ele, ah, Erro, é isso aí, um jogo muito inspirado em Panzer Dragoon, quem tá ligado aí nessa franquia clássica do Xbox mesmo, cara, é uma franquia sensacional de Rail Shooters, que chama, né, que é aquele jogo que você controla a nave, mas você não bota ela aí para ir para frente ou para trás, tá ligado, você tá meio que num circuito e você tem que ir derrotando os monstros que vão aparecendo na sua frente, cara. E olha aí, o visual do jogo bem bonito, bem estilizado, e você pode atirar em criaturas gigantes. Depois temos aí também Hover, que é um jogo de parkour maluco numa cidade maluca, você controla os gamers que tem que aí derrotar aí uma opressiva sociedade através do parkour maluco, quicando para lá e para cá. Gameplay bem divertida, bem livre e solta, pode jogar em primeira pessoa, pode jogar em terceira, tanto faz, o seu objetivo é ir quicando em tudo quanto é lugar. Depois aí da retrocompatibilidade temos Castlevania Harmony of Despair, aí, cara, um jogo sensacional que utiliza co-op, você pode jogar em até seis jogadores aí nesse Castlevania, e é como se fosse um Castlevania clássico aí, você ir derrotando os chefões e tal, só que com co-op, cara, então é sensacional, tem a sua própria história e é maravilhoso, jogaço. E depois, para terminar, temos aí o clássico Resident Evil Code Veronica X, aí em HD, bonitão, aí a versão do 360, um dos jogos mais divertidos da franquia Resident Evil, sensacional mesmo o Code Veronica, lembro que revolucionou muito, né, o primeiro jogo a ter todos os gráficos em 3D e não mais ser renderizado automaticamente, né, cara, então é um clássico com certeza e um jogaço. Então é isso aí, esses são os quatro jogos do mês aí, deixe nos comentários o que você achou desses jogos, também não esqueça de deixar aí aquele joinha maroto para ajudar a gente na educação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho